Eu falei forró, eu falei e Guilu e Lulinha Cavaleiro do forró e Guilu e Lulinha Tô te ligando pra falar o que nunca falei Doeu na consciência, mas eu te liguei Você pode até se assustar, pensar que não sou eu Mas isso é só remorso de quem te perder Você é tão maravilhosa, exemplo de mulher É tão intensa quando ama, sabe o que quer É uma pena lembrar que perdi seu amor Fui abelha rebelde, fugindo da flor Eu sinto saudade Quando você me amava, eu não valorizava E saudade Tá na hora da gente voltar É só saudade Quando você me amava, eu não valorizava Saudade Tô ligando só pra te buscar Pra matar a saudade Tô te ligando pra falar o que nunca falei Doeu na consciência, mas eu te liguei Você pode até se assustar, pensar que não sou eu Mas isso é só remorso de quem te perder Você é tão maravilhosa, exemplo de mulher É tão intensa quando ama, sabe o que quer É uma pena lembrar que perdi seu amor Fui abelha rebelde, fugindo da flor Eu sinto saudade Eu sinto saudade Quando você me amava, eu não valorizava E saudade Tá na hora da gente voltar É só saudade Quando você me amava, eu não valorizava Saudade Tô ligando só pra te buscar Pra matar a saudade Tô ligando só pra te buscar 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 E aí 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 E aí